Sobrancelha, apesar da palavra estar no singular, são duas. Faça elas, pinça, arranque os pelos e deixe um espacinho aqui no meio. Pelo na orelha só é legal em cachorro e pelo no nariz não é legal nunca. Tire, existem maquininhas que você só precisa enfiar e raspa eles na hora. Você também tem que cortar o seu cabelo com uma relativa frequência. Quem tem mato mal cuidado é praça da prefeitura. Quanto mais na régua o seu cabelo tiver, melhor a aparência que você demonstra pro mundo ao seu redor. Existe uma parada que chama visagismo, que ajuda a gente a entender qual que é o melhor corte de cabelo pro nosso formato de rosto e também pro nosso estilo. Um corte bem feito pode melhorar a nossa aparência e um corte mal feito pode piorar a nossa aparência. Sabe o Henrique a viu? Que é um puta cara bonito, que as meninas pagam muito pau. Você já viu como um corte de cabelo conseguiu deixar ele feio? O que acontece? Vai ter esse filme daí que ele interpreta um agente secreto, um espião, não sei. E aí esse corte de cabelo que era uma coisa muito característica dos anos 80, comecinho dos anos 90. É colocado ali pra dar um período de tempo pra aquele corte pro personagem, né? Porém, como aquele corte não se enquadra com o rosto do Henrique a viu? Não respeita as linhas do formato do rosto dele? Acaba deixando a aparência dele pior do que um corte tradicional que combina com ele e deixa a aparência dele mais bonita do que já é. Um exemplo, uma barba reta, ela suaviza um rosto redondo. Uma barba redonda, suaviza um rosto reto. Uma franja ajuda a suavizar uma pessoa que tem uma testa grande, como é o meu caso, por exemplo. Então você escolher um bom corte de barba e um bom corte de cabelo faz milagres pela sua aparência. Além disso, não adianta cortar a barba e o cabelo, tem que saber cuidar. Então saiba lavar bem a sua barba, saiba pentear bem a sua barba, saiba lavar o seu cabelo com shampoo, condicionador. Se precisar hidratar, hidrate eles e saiba dar o cuidado ideal pra que eles fiquem com uma aparência saudável. E no vídeo de hoje, eu separei aqui 24 dicas de glow up que todo homem deveria saber. Pra quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, gostaria de convidar você pra se inscrever, clicando no botão aqui embaixo. E quero te convidar também pra me seguir nas minhas redes sociais, arroba Edson HCS. Você encontra uma série de dicas pro seu dia a dia, uma série de dicas de cuidado pessoal. E você também pode fazer perguntas, eu já abro caixinhas pra trocar uma ideia com a galera. Então você pode interagir comigo por lá. E também quero te convidar pra seguir as redes do manual em arroba BlogMHM. Aproveitando que você tá querendo dar um tapa na sua aparência, no jeito que você se veste, o jeito como o mundo te vê, que tal você também mudar o jeito como você se cuida? Sabe aquele guarda-roupa que tá cheio de peça velha, aquelas cuecas garçadas, aquelas meia-véia, que você já não ia mais encontrar o par, já nem mais legal de usar? Que tal você doar elas ou jogar elas fora e renovar o seu guarda-roupa com peças boas, de altíssima qualidade e que vão te ajudar aí a melhorar sua autoestima? É por isso que eu adoro recomendar aqui no canal a Insider. A Insider alia tecnologia com conforto no dia-a-dia e peças super versáteis e que funcionam pra várias ocasiões. Mas hoje eu quero falar especificamente da cueca da Insider. A cueca da Insider não enrola nas pernas, não aperta e mantém a temperatura do corpo agradável ao regular aí a troca de calor com o exterior. Eles têm peças nos mais diversos tamanhos, do P ao XGG. E todos com essa tecnologia. Então tem tech t-shirt, tem undershirt, tem bermuda, tem meia, tem tudo quanto é tipo de peça. E a mais maneira é que usando o nosso cupom MRM12 você tem 12% de desconto em todas as suas compras no site da Insider no link que vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Clica neles e aproveita. Você tem que controlar as espinhas no seu rosto. Espinhas são um problema de autoestima pra vários homens. Elas não só afetam a aparência do seu rosto, quando ela tá com aquelas bolinhas brancas, quando elas estouram e até mesmo as cicatrizes delas podem acabar afetando a sua autoestima. Vá no dermato, controle sua alimentação, faça uso dos remédios adequados e faça uso dos produtos certos pra cuidar da sua pele. A pele oleosa também pode passar uma impressão de que o seu rosto tá sempre suado, mal cuidado. Isso pode passar uma impressão ruim sobre você. Você não é chapa de padaria pra viver sempre oleosa. Então aposte aí em produtos que tem um efeito mate, que acabam disfarçando aí a oleosidade da sua pele. Pelos nas costas, pelos no peito, algumas regiões muito peludas também, podem acabar afetando a sua aparência. Então você manter elas bem aparadas, às vezes até pensar em fazer aí uma depilação a laser, pode acabar ajudando na sua aparência. Não precisa ficar zeradinho, que nem uma garrafinha de Coca-Cola, mas também você ser aí o Tony Ramos, talvez não seja agradável pra todo mundo. Unha suja e comprida. Irmão, tu não é usar do caixão pra deixar a sua unha crescer e ficar de qualquer jeito. Corte a unha e limpe elas. Dentes bem cuidados também são uma boa. O Brasil tá no primeiro lugar no mapa do sorriso no mundo, então a aparência de um bom sorriso pra gente é muito importante. Então vá ao dentista, escove os dentes, limpe os dentes, faça um branqueamento de tempos em tempos, cuide da aparência deles também. Cheiro ruim não afeta a sua aparência, mas afasta as pessoas de você. Use desodorante todos os dias. E uma outra dica, perfume ajuda muito também. Um bom perfume fala mais sobre você do que você imagina. Agora umas dicas mais gerais. Uma boa postura ajuda você a passar uma boa impressão sobre você. Uma postura ruim também faça uma impressão sobre você. Então saber como você está se portando ajuda a entender como o mundo está entendendo você. Existe uma outra parada também chamada cinésica, que é a maneira como a gente se expressa. O jeito como a gente se expressa, fala, age, também passa uma impressão pras outras pessoas. Quanto mais a gente consegue entender isso e incorporar ao nosso estilo, melhor vai ficando a nossa aparência. Se você reparar, diversos CEOs e diretores de empresas que fazem palestras, eles têm movimentos muito calculados, porque tudo isso é ensaiado por uma assessoria de imagem. Porque quando você é dono de uma empresa multibilionária, o jeito como você se apresenta para o mundo é muito importante também. Faça exercícios. Vai ajudar no shape? Vai. O shape pode falar sobre você? Pode. Mas vai ajudar também na sua postura, vai ajudar na sua autoestima, vai ajudar no seu amor próprio, vai ajudar na sua pele, vai ajudar nos seus hormônios, vai ajudar numa série de fatores que vão fazer você se sentir melhor com você mesmo. E quando você se sente bem, o mundo acaba percebendo você de uma maneira diferente. Comer bem também importa. Uma alimentação boa afeta o seu corpo e também afeta a sua qualidade de vida e da sua pele. Cuidar da sua saúde mental importa também. Uma cabeça ruim acaba afetando muito o jeito como a gente se vê e como a gente se cuida. Cuide das suas roupas também. O jeito como as suas roupas aparentam também dizem muito sobre a sua aparência. Então se a sua roupa está muito velha, muito mal cuidada, esgarçada, ruim, vai acabar passando uma aparência que talvez não seja aquela que você quer expressar para o mundo. Caimento da roupa também importa. Está usando um teto, num trabalho mais formal, numa situação mais formal, que precisa de uma roupa mais ajustada, o caimento certinho vai ajudar muito naquela peça. Está usando uma peça mais oversized? Entenda, qual é o tamanho certo para você? Como aquela peça deveria estar? Mesmo uma camisa mais larga, oversized, ela tem um jeito certo de ficar no seu corpo. E quando você entende isso, isso fala muito sobre a sua aparência. Aliás, escolha as roupas que batam com o seu estilo e reflitam quem você é. Para o meu estilo de vida e para o meu estilo de comunicação, terno e gravata, seria exagerado demais. Então eu prefiro optar por uma outra linha. Mas se você é um advogado, alguém que é uma pessoa mais formal, um trampo mais formal, talvez o estilo social seja perfeito para você. Nem todos os homens precisam se vestir do mesmo jeito. Porque a gente não é todo mundo igual. Pense também em cores. Quais são as cores que combinam com você e expressam suas personalidades e valores que você quer passar? Eu gosto muito de azul, combina muito comigo. Gosto muito de branco, gosto muito de preto, de cinza. São cores que eu acabo optando mais no meu dia a dia. Quais são as suas cores? Você já pensou nisso? Durma bem. Quanto pior o seu sono, pior a sua aparência. Quanto melhor o seu sono, melhor a sua aparência, melhor a sua pele, melhor a sua disposição, melhor a sua saúde, melhor as suas olheiras, melhor tudo. Desliga a porra do Valorant e vai dormir. Evite o excesso de uso de substâncias como álcool, cigarro, vape, drogas. Todas as substâncias tóxicas que você coloca no seu corpo acabam arregaçando a sua aparência de uma maneira ou outra. Se você tem uma foto minha em 2018, quando eu bebia, em 2024, quando eu parei de beber, parece que eu virei uma outra pessoa. E pra terminar, aposte na autoestima. O melhor goal-up vem de dentro pra fora. Quanto mais você cuida de você, quanto mais você se ama, quanto mais você faz as pazes com o seu passado, faz as pazes com quem você é agora, quanto mais você aceita o seu corpo nesse momento. Ah, o objetivo futuro pode ser que tá no shape, pode ser que não, pode ser o que for, não importa. Mas você tem que estar em pazes com quem você é agora. Se você se odiar, você não vai se sentir bem. Como você cuida de você, como você lida com você mesmo, vai fazer com que você se sinta melhor. E quando você se sente bem, você tá empoderado. E esse goal-up, meu amigo, é o maior goal-up que você pode passar na sua vida. Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais dois vídeos pra você assistir. Clica neles e é nóis. Valeu!